Compre o seu FIFA 22 na W2 eGames, milhares de jogos com os menores preços da internet. Lá você encontra gift card de diversos jogos para todas as plataformas, e você utilizando o cupom MANUELBA5 você ganha 5% de desconto em todas as compras. Não perde tempo e aproveita lá que é por tempo limitado. Fala molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu MANUELBA e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo para nós falarmos aqui sobre o FL, e dessa vez não é nem PES nem FIFA. Vamos falar sobre esse novo jogo da empresa Strikers, que sim, tivemos uma nova imagem gráfica disponibilizada no dia de hoje. Tivemos uma imagem gráfica do Roberto Firmino, né, rapaziada. Eu vou trazer para vocês essa fase para a gente analisar aqui, para ver se houve melhora, se os gráficos estão bacanas ou não estão bacanas, já que são uma das poucas imagens gráficas de gameplay que a gente tem relacionada ao game, né, rapaziada. E tô lembrando, mano, desde o começo do vídeo já clica no gostei aqui abaixo, se inscreve no canal, o vídeo não vai ser longo, vai ser só para a gente analisar essa fase que foi disponibilizada no dia de hoje pela UFL através de suas redes sociais, fechou? Então vamos lá, sem perder tempo, rapaziada, vamos para o vídeo. Bom, rapaziada, lembrando que não sabe que o FL será um jogo gratuito também, assim como o eFootball, que vai sair no ano que vem. E sim, será um jogo de multiplataformas, um jogo online, e que promete ser um jogo revolucionário, um jogo inovador do free-to-play. É claro que eu já trouxe muitas informações sobre ele aqui no canal, então se você quiser dar uma olhada, eu vou fazer uma playlist só sobre os vídeos desse jogo. Veja para vocês também ficarem por dentro, porque como o nosso canal é de jogo de futebol em geral, eu vou trazer toda a cobertura de todos os jogos que tendem a ser anunciados, já que o eFootball acabou nos deixando na mão, né, rapaziada. E sim, tivemos uma nova face hoje disponibilizada, novas imagens de faces do Bob Firmino, sim, do Roberto Firmino, brasileiro que joga no Liverpool, tivemos sim a sua face disponibilizada, e sinceramente, cara, entre nós, mano, eu vou mostrar para vocês, eu quero muito saber a opinião de vocês quanto a essa face. Será que esse jogo será a nova decepção? É claro, que não tem que ser levado só em consideração gráfica, até porque um jogo gratuito realmente não vai chegar ao mesmo nível de um jogo que é pago, por exemplo, como é que é o FIFA em questão gráfica, né, rapaziada, porque não tem o mesmo investimento. Mas sim, rapaziada, a gente quer muito ver quanto a gameplay do jogo, e infelizmente, até o momento, não tivemos nenhuma imagem de gameplay, nenhuma cena de gameplay disponibilizada, né, cara. E é o que eu estou mais ansioso para ver como é que essa empresa, como é que a Strikers está trabalhando na gameplay do jogo. Mas sim, vocês já estão aí na tela com a face do Roberto Firmino, e eu quero saber muito a opinião de vocês. É claro, mano, é um jogo novo, que surgiu esse ano, que vai ser lançado pela primeira vez, mas, mano, eu não curti muito essa face do Roberto Firmino, não, cara. Eu não estou falando nem de questão gráfica, tá ligado? Eu não estou nem falando no sentido de textura da pele, do cabelo, de qualidade gráfica, coisa do tipo, não. Estou falando semelhança mesmo, de lembrar o jogador, tá ligado? Eu não acho que está muito parecido assim, lembra, é claro, mas, mano, mais ou menos, né, rapaziada, vamos ser sinceros, né, cara. Isso me deixa bem mais preocupado, porque a Strikers está escondendo bastante as cenas de gameplay, eles só estão disponibilizando algumas imagens de gráficos, mas é claro que ainda falta tempo para o jogo sair, ainda falta tempo para o jogo ser finalizado, até o jogo vira tona, vai ser melhorado, vai ser ainda mais aprimorado toda a questão gráfica, então vamos dar esse voto de confiança, vamos aguardar um pouco, né, cara, mas isso aí que temos, entre aspas, é uma questão inicial do jogo. E sim, eles confirmaram também que o Roberto Firmino é um dos embaixadores do jogo para esse ano, assim também como o Zinchenko, que foi um vídeo que eu também já tinha trazido analisando a face dele, que eu sinceramente achei a face do Zinchenko bem mais detalhada do que a face do Roberto Firmino. Agora, resta saber se essa face do Roberto Firmino foi ou não feita através de um escaneamento, né, cara, porque se o cara é o embaixador do jogo, eles tinham que ter feito através de um escaneamento, ou não sei se eles vão trabalhar também com escaneamento, nunca se sabe, tá ligado, porque muito pouco sabemos tanto dessa empresa quanto do jogo, né, cara, mas o que vocês acharam dessa face do Roberto Firmino, mano? Vocês curtiram? Vocês acharam que ficou parecida? Ou vocês acham que ainda pode melhorar? Eu, sinceramente, cara, eu acho sim que não tá zoado, não tá escroto, mas sim, tem muito a melhorar, né, nessa face pra ficar bem mais parecido com o jogador até o lançamento oficial do jogo, mano. Mas aí, você tá ansioso pro UFL? Você tá ansioso pro Goals? Tem muitos jogos novos tendem a ser anunciados e lançados ainda esse ano, cara, então vamos aguardar porque sim, mano, alguns free to play, outros pagos, e eu vou trazer tudo aqui no canal pra vocês, né, rapaziada? Então lembrando, antes de fechar o vídeo, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal, não perderam mais nenhuma informação que eu tenho pra trazer pra vocês nos próximos dias relacionados a PES, FIFA, UFL, Futebol, Goals, tudo que tende a sair. E nos próximos dias eu irei trazer pra vocês aqui no canal, então se inscreve aqui, se você é fã de esporte, fã de game de futebol, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, também me segue lá na boia que tá aqui, no primeiro link na descrição, lá tem live todos os dias, muito bacana, de PES, de FIFA, de tudo que vocês curtem, fechou? Eu vou clicar por aqui, rapaziada, até a próxima, e falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.